Como disseram Ana e Vitória, é que aqui em Sampa tá quieto demais e as minhas paredes parecem fronteiras. Daqui eu vi o tempo parar, pra gente se lembrar da força que há alguém do lado, pra gente entender que nós e o chão somos a mesma coisa e que os dias são contados pra gente viver. E por isso eu escolhi viver, mesmo os dias mais cinzas com total entrega. Me entrego a mim, a me conhecer, a fazer o que eu amo. Na tentativa de tornar o momento tão pesado, ao menos parcialmente mais leve. Aniversário e todos os outros dias que eu considerava especiais. Vejo meus amigos mudando por fotos, meu primo nascer e crescer pela tela do celular. As coisas boas acontecerem e as ruins também. O que faz a esperança continuar pra mim são os sonhos. Dizem que os sonhos são desejos que o coração faz, e são a eles que eu me apego. O amor de ser humano entrou em extinção. O ódio tampava toda a visão, a nuvem cobrindo a população na garganta. É muito mais propício se deixar levar no mar de ilusões que o mundo abriu. É muito mais propício se deixar levar no mar de ilusões que o mundo abriu. O ódio tampa toda a visão, a gente vai se deixar levar no mar de ilusões que o mundo abriu. O ódio tampa toda a visão, a gente vai se deixar levar no mar de ilusões que o mundo abriu. O ódio tampa toda a visão, a gente vai se deixar levar no mar de ilusões que o mundo abriu. É muito mais propício se deixar levar no mar de ilusões que o mundo abriu. O ódio tampa toda a visão, a gente vai se deixar levar no mar de ilusões que o mundo abriu. E mesmo assim tá tão vazio. Pode questionar, mas que seja ao meu favor. Afinal, o mundo tá todo normal. Você que tá com o psicológico abalado. É, mas tem tanta gente ao teu redor e mesmo assim tá tão vazio. Quando a quarentena começou, eu ficava em casa, não tinha ninguém pra falar, nada pra fazer. Aí eu ficava estudando música. E quem era minha companheira que eu sempre tava tocando era essa música aqui. E quem era minha companheira que eu sempre tava tocando era essa música. E quem era minha companheira que eu sempre tava tocando era essa música. Ah, ah... E aí, cidade. Desliga o alarm. Ah, ah... E lá vamos nós de novo. Ah, ah, ah... Ah, 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 ah... Siri, qual a fase do estado de São Paulo em relação ao Covid? Fase vermelha Droga Passa tudo, passa tudo Merda Passa tudo, passa tudo Passa tudo, passa tudo Passa tudo Passa tudo Ei, ei, volta aqui Que droga Irmão, fui assaltado, acabei de ser assaltado ali embaixo Sério, fica atento irmão Cuidado, toma cuidado Tá complicado, tá complicado Vai na paz Mas sério eu falo com a polícia Oi irmão, tranquilo? E aí, ficou sabendo de alguma coisa lá? Ah então Ficou sabendo de alguém, peguei o cara de lá Que tava assaltando lá Foi de trás da minha Foi preso? Menos um, graças a Deus irmão Qualquer coisa me dá um toque Eu tô indo pra escola agora Coloca a máscara pai Covid tá pegando São Paulo todo tá em fase vermelha Verdade Coloca um alquinho também Pode ficar com esse aqui Eu tenho outro aqui no bolso Valeu mano Tamo junto, até depois A gente vai se falando Valeu Tchau 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 Na China um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan O vírus é uma variante do coronavírus Mas você sabe muito pouco sobre ele até agora Duas pessoas que tiveram o vírus morreram Um turista chinês morreu em Paris Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus Tchau 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 Como muitos de nós sabemos, com a chegada do Covid-19, a rotina de muitas pessoas ao redor do mundo mudou. Minha rotina foi baseada em acordar sete meia, levantar, lavar meu rosto, escovar meus dentes e após isso, minha aula começava às oito horas. Nas segundas, terças e quartas, minhas aulas iam até uma hora da tarde. Quinta e sexta, minhas aulas iam até meio dia e vinte. Logo após a aula, eu almoçava e me distraía um pouco mexendo no meu celular. Nas segundas e quartas, eu tinha aula no meu curso de inglês, que ia das quatro horas da tarde até cinco horas. Logo após a aula do meu curso, eu tomava café da tarde e alguns minutinhos depois, eu tomava banho. Após isso, quando era perto das sete e meia, eu jantava. Minutos depois da minha janta, eu escovava meus dentes. Logo após escovar meus dentes, eu ficava mexendo no meu celular e me distraindo mais um pouco e eu iria dormir perto de uma hora da manhã. Basicamente, essa foi a minha rotina durante a pandemia. E aí Amém. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o pulso ainda pulso. E o pulso ainda pulsa. Morar na cidade às vezes é se sentir preso em um ciclo constante e até mesmo sufocante. É sobre ter um mapa cheio de possibilidades nas mãos e ainda assim se sentir perdido. Sozinho. É um relógio disparado, sempre acelerado. E nessa confusão são as peças de um grande dominó, já que mesmo distantes, todos são afetados com uma atitude só. Ao pequeno impacto cresce o medo, a insegurança, ou até mesmo a falta de esperança. Que algum dia eu possa abraçar aquele que soube me amar. E no fim, acabamos sendo a nossa própria cidade, aqui com a minha mente descontroladamente em atividade. 2019 não havia sido um ano bom para muitos atletas com maus resultados e coisas desse gênero. Então 2020 começou sendo bem puxado com muito treino para que todos os atletas pudessem obter um ótimo resultado durante o ano e poder colher isso futuramente. Tivemos o primeiro campeonato do ano em Mogi das Cruzes e passado o campeonato nós tivemos o decreto de que entramos em uma pandemia de fato e que todos estariam em uma quarentena de 15 dias. Então tudo acabou sendo suspenso, treinos, escolas, idas ao shopping, tudo foi suspenso. E tivemos que nos adaptar ao que estava acontecendo no mundo. Já que vimos, percebemos, acabamos percebendo que não mudaria tão cedo, né? Aqueles 15 dias se tornariam meses, talvez anos. Então começamos a ter treinos online em casa. Porém, em maio eu tive que realizar uma cirurgia do meu dedo, porque eu tinha um cisto no dedo e me impossibilitava de lutar. Então eu realizei a cirurgia e ocorreu tudo bem. Eu fiquei por volta de um, dois meses sem treinar por conta da recuperação. Depois disso, voltei aos poucos e os treinos continuavam online. Aí, por volta de meados de outubro, novembro, os treinos voltaram a ser presenciais e online. Porém, eu não podia fazer presencial. E em novembro tivemos o primeiro campeonato de todos. Pouquíssimos grupos participaram desse campeonato e logo em seguida eu tive a minha troca de faixa na minha antiga academia. Onde eu peguei a faixa roxa. E me despedi do pessoal da academia. E fui procurar uma academia nova para treinar, onde encontrei o judô belarmino. E aí, em 2021, em janeiro, eu comecei treinando presencial já, com todo o distanciamento. Peguei a minha faixa marrom e agora, devido ao lockdown determinado na sexta-feira, os treinos voltaram a ser online. Na cidade eu me sinto ansiosa. Fico contando e contando as horas. Quando vou ver, já estou furiosa. É estranho. Tem momentos que sinto que o dia passa voando. Nem vejo e ele já está acabando. Mas tem vezes que ele demora. Espero, espero e quando percebo, a vida foi embora. Eu não vivo com intensidade. Às vezes me pergunto, aonde está a minha prosperidade? Quando chega às férias eu tenho paz. Consigo olhar para mim e não me sentir tão incapaz. O tempo aqui é devagar, mas é tão bom que nem percebo ele passar. Posso me conectar com a natureza, respirar o ar puro e descobrir o real valor da vida com clareza. É assim que me sinto. A cidade me consome, mas com esse poema eu desmito. O sentido da vida está nas pequenas coisas. Nem tudo está extinto. Presos na nossa própria solidão, tem um vazio enorme dentro de cada cidadão. Em um mundo em que abraços são proibidos e o carinho não é mais aceito, imagina como fica a cabeça do sujeito. Fiquei perdida em um turbilhão de situações e pensamentos. Perdi pessoas importantes e dentro de mim só sobra o pesar e o lamento. Não há mais motivos para festejar, porque diariamente estamos em luto. Todas as nossas quarta-feiras estão sendo de cinzas, sepulturas e famílias separadas. Isso me apavora e a cada vez mais eu quero ir embora. Sair desse lugar de líderes que não se importam com a população. Mentiras, piadas e deboche. Foi o que todos recebemos enquanto buscávamos um suporte. Não sei mais o que esperar, só sei me desesperar. E na medida em que a calmaria se aproxima por dentro das grades e janelas frias, o silêncio ensordecedor me traz o caos em vida. Os surtos aumentam, a dor cresce. Só queria que fossem ouvidas as nossas preces. Enfim, temos muito o que lamentar, mas precisamos nos reerguer e continuar. O que nos resta agora é lutar para salvar a nossa nação e tirar desse pedestal aquele que tem sangue nas mãos. Minha poesia acaba aqui, mas a minha luta não. Espero que essa guerra pela extinção da ignorância nos traga conscientização. Não são apenas números, são pessoas que fazem falta dentro de cada coração. Eis que surge a verdade, em meio ao prejuízo. Manda quem pode, odebrete quem tem juízo. Povo desunido numa guerra sem partido, Brasil colônia. Próximo capítulo aqui. Nunca houve independência. E o povo pobre continua sendo escravo. O governo te rouba a cada centavo. E o plano da previdência é o sexagenário. Guerra de Cabral. Quem descobriu o Brasil não foi Portugal. Meritocracia sem sino fundamental. Escravidão moderna, era colonial. Em agosto tem folclore na colônia. Sacis pererês e urnas eletrônicas. E eu já dei nome aos bois. Voto errado, então não reclamar depois. Ora pois, a corrente no pescoço do trabalhador. E agora que é da golpe de Estado. Deixo dois recados. Antes que eu me esqueça. Eu não sou de esquerda e não voto no Bolsonaro. E agora que eu me esqueça.